Joguei os jogos pães de 2007 também No susto, né? Porque eu também não tava esperando ir Porque tinha aquele teste de corrida, né? Sim Então eu não tava treinando Eu tava uma pessoa sedentária E tinha o teste de corrida Eu tava no ranking Mas eu não corria Então eu disse, eu não vou Até que um mês Antes do teste A Silvia começou Vamos, porque tu vai te arrepender Porque é no Rio de Janeiro, porque não sei o que Como é que tu vai terminar tua carreira sem jogar uns jogos Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos Contratamos um carinha de corrida Só que tu imagina Uma pessoa que tava sedentária, gorda Com os joelhos estourados Em um mês ter que correr Eu achei que nunca que eu fosse fazer Tanto que nunca antes do teste Eu consegui fazer o teste Eu só consegui fazer o teste no dia do teste Porque um treino antes Que era o teste final Assim, pra ver quanto tava correndo Caiu uma puta chuva aqui em Porto Alegre Nós tava na pista Caiu uma puta chuva Aquelas pancadonas de chuva Assim, eu nunca soube se eu teria feito ou não Se era a culpa da chuva Ou se não era a culpa minha E o teste Com a confederação Era quatro, cinco dias depois disso E eu só saí de casa rezando Porque agora me matei Assim, um mês Eu me lembro que eu chegava dos treinos Botava gelo por todo o corpo Chegava todas as pernas Todas as pernas doídas Treinei, assim, intensamente Pra passar nesse teste Era o Remião Que nos dava o treino de corrida Ele dizia Desde que eu nunca vi Alguém tão obstinado Assim, porque eu achei Que tu não ia conseguir Fazer já o tempo Que tu tá fazendo Mas mesmo assim Eu tava longe de fazer E aí no dia do teste Tu só pensa Todo o sacrifício Que tu fez Pra estar ali No dia do teste E aí eu tava atrasada No tempo Do que eu tinha programado Pra fazer a última volta Quando eu fui passar ali A última volta Eu disse Eu tava desmaiando Eu tava assim Passando mal Eu achei que eu ia cair no chão E aí veio a Carol Ribeiro E disse Deise, tu não vai desistir Agora vamos E ela fez a última volta comigo E eu vou dizer Que eu só passei nesse teste Por causa da Carol Ribeiro Que fez toda a última volta comigo Me puxando assim Falando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Daí no fim Eu acho que sobrou uns Uns 15 segundos Mais ou menos Tão enlouquecida Que eu fui nessa última volta E aí foi uma sensação Muito boa Ter passado naquele teste Eu acho que foi Ó, um dos momentos mágicos